A Sheila escreveu aqui, primeiro escreveu, eu ainda estou perdida nesse mundo, porque o professor acompanha tudo do livro, pega um livro, eu tenho um livro aqui, eu não sei, não tá aqui, pega um livro pra você ver o que que tem dentro daquele livro, presta atenção, se você vai lá no curso de alemão, o professor te ensina a se apresentar em alemão, sei lá, você não vai ter coragem de se apresentar em alemão em público, sabe por quê? Porque você não tá preparada pra isso, presta atenção, vou te dar um exemplo mais claro pra você conseguir entender melhor o que que eu quero te dizer, digamos que você aprendeu um diálogo do dentista, você sabe o diálogo do dentista, mas você não tem coragem ao dentista, sabe por quê? Porque você não sabe o que que o dentista vai te falar, você vai ficar pensando, caramba, eu sei o que eu vou falar, mas se o dentista falar alguma coisa e eu não entender o que ele tá falando, você não vai entender, por quê? Porque você não tem vocabulário, você precisa ter vocabulário, então, já que mais eu não entendo, já que como é que isso funciona? O nosso cérebro, pessoal, ele é capaz de entender através do contexto, você não precisa ficar traduzindo palavra por palavra, a gente entende o contexto da frase, então, você ouvindo o contexto no dentista, no ginecologista, no fisioterapeuta, você vai entender o que o professor tá te dizendo, porque os seus ouvidos, o profissional, o que o profissional tá te dizendo, porque os seus ouvidos estão preparados, e quando você for responder alguma coisa, você vai ter o vocabulário, porque o seu cérebro tá tão cheio de vocabulário, porque pra cada situação, você vai conseguir tirar uma palavra, mas se você se limita ali num livro, né, eu tô usando aqui um livro da minha filha, mas eu tô usando só de exemplo de livro, né, se você se limita em um livro, você vai travar, melhor dizendo, né, você não vai nem conseguir sair da sua casa, você vai se trancar numa caixinha, porque você vai ter medo, porque você sabe que no fundo, você não está preparada.